O Caio nos traz a notícia, mais uma boa nova, né Caio? De que nós teremos mais um estudo na casa aqui, sobre a Bíblia. E ele lembra a questão das religiões, que foram conhecimentos institucionalizados, mensagens vindas de um plano mais alto da vida, de uma outra dimensão, as quais o ser humano se apropriou, institucionalizou, criou dogmas, criou espíritos e divulgou da forma como compreendem. Eu gostaria que antes de começar, que saber quem é que está vindo à casa pela primeira vez. Dona Sonja, dois, três, quatro, cinco, seis, por exemplo, oua. Sejam todos bem-vindos, viu? É uma honra para mim poder falar para vocês, para todos nós, principalmente com vocês, essa noite. Eu costumo pensar que não existem casos. Se vocês vieram aqui nessa casa, nessa noite, e nós fomos escolhidos para estar aqui também, nessa noite, falando, talvez nós tenhamos alguma coisa para dizer para vocês. Talvez para mim mesmo, para todos nós. Gastão, também é um prazer de ver aqui, Gastão, recuperado. Todos vocês, nós colaboramos aqui com a casa de uma forma de estudo. Estudo da terça-feira, que nós temos o estudo dos espíritos, que é uma das obras básicas do meu conhecimento. Damos alguns pitáculos no estudo da mediunidade também. Às vezes, a gente trabalha como facilitador e, às vezes, como dificultador também no estudo. Mas nós temos aprendido algumas coisas aqui. E aprendendo essas coisas, esses ensinamentos que Jesus trouxe, que os espíritos trouxeram também, através de de Allan Kardec, nós começamos a compreender a vida de uma forma diferente. Ou, pelo menos, uma forma um pouco mais ampliada do que havíamos compreendido alguns anos atrás. Sempre estudando, sempre procurando compreender aquilo que os espíritos trouxeram. Como que os espíritos trouxeram? Através de várias pessoas. Isso não é, não foi exclusividade de Allan Kardec, não. Os espíritos trouxeram informações desde todo o sempre. Desde que o espírito humano chegou ali no pleno da Terra, que ele vem sendo orientado por outros espíritos. Os espíritos estão aqui e, por inspiração, por intuição, por sonhos, os espíritos sempre foram orientados sobre a melhor forma daquilo que pretendiam fazer. nem sempre sobre o que deveriam fazer, mas a melhor forma como deveriam fazer, para trazer mais proveito, mais conhecimento e, consequentemente, menos sofrimentos. Assim, trabalhavam os profetas, fazendo profecias que, na verdade, eram avisos, que eram comunicados antecipados de coisas que iriam acontecer. As mães e os pais aqui, os tios, avós, são profetas também das crianças, né? Quando falam assim, olha, enfia o dedo na tomadinha ali, não, porque você pode tomar choque no dedo, vai doer seu dedinho. Aí a criança vai, enfia o dedinho lá e toma o choque. Está vendo a profecia? Você antecipei que vai ser um sofrimento, você quis experimentar, experimentou. Evidentemente, isso é uma forma poerilha de olhar isso. Mas nós temos vários profetas que trouxeram falas que se concretizaram, profetas de falas que não se concretizaram, como Jonas, por exemplo. Temos outros profetas também que aceitaram as profecias pelas metades, ou pela metade, mas chegou um determinado momento que as coisas poderiam ser mais claras, mais objetivas. Isso culminou com uma relativa maturidade da humanidade, que foi por volta de 857. Então, o plano espiritual, o mundo espiritual, ou seja, o outro lado da vida, uma dimensão que nós nem sempre podemos ver, mas ela está presente, dimensão onde pessoas como nós continuam vivas, continuam presentes, e operando, trabalhando, achou por bem que já era o momento de trazer um novo conhecimento para os Espíritos que aqui estavam encarnados. Nós. E aí chamaram, convocaram, convidaram, um outro Espírito chamado Hippolyte-Leon-Denisard Rivail, era um professor francês, que estava encarnado naquele momento, que já havia encarnado outras vezes, aqui mesmo no planeta Terra, em outros tempos, em outras civilizações, que havia conquistado conhecimentos, tanto da vida física, quanto da vida espiritual, e dos fenômenos da natureza, convidaram-nos, junto com outros Espíritos, o secundarião do mundo espiritual, para trazer um esclarecimento sobre a vida espiritual, ou, na fala deles, a vida real. Como assim, Manoel, a vida real? Então, essa vida que nós vivemos aqui não é a vida real? Sim, essa vida que nós vivemos aqui é a vida real. Tanto é que cada um pode pegar no seu braço, tanto os encarnados quanto os desencarnados, podem fazer isso no momento, podem pegar no braço e sentir que vocês estão pegando algo. Se conseguem concretizar, então, essa é uma vida real. Não é isso, Alessandra? Isso que eu falo do Alessandra aqui, quinta-feira passada, no nosso estudo aqui da casa também, para o qual estão todos convidados, na terapia espiritual, de quinta-feira, aqui mesmo nesse salão, às 19h30. Então, também é uma vida real, essa vida que aqui estamos. Mas, uma vida mais temporária do que a outra, que é a vida espiritual. E, nesse processo de profetas, divulgadores, pessoas que vieram trazer notícias, nós encontramos o maior de todos os Espíritos, de acordo com a doutrina espírita, que pisou no solo desse nosso planeta. era aquele moço chamado Yashon. Nasceu lá na Tarebélia, que nós, aqui no Oriente, passamos a chamar de Jesus, que foi o Cristo planetário. O que é um Cristo planetário? É um modelo, um Cristo, é um modelo de perfeição. Modelo que é oferecido como perfeito, para ser seguido, para ser observado e, vamos colocar entre aspas agora, imitado. Porque ali, chegar-se a, a uma, a um outro, a uma outra etapa da vida, a uma outra, a outro nível, de vivência espiritual. Então, esse Espírito, Jesus, um Espírito, de magnitude, de pureza, assim como é trazido, pelos Espíritos, também que estão do lado de lá, nos trazendo essas informações, um Espírito puro, perfeito, e quando se fala perfeito, é que não há, nada que possa ser melhorado nele. Assim eu entendo, vocês, é o entendimento de vocês. esse Espírito foi trazido, ele veio à terra, habitou aqui, em carne e osso, que é onde nós sabemos, reencarnou, ou melhor, encarnou, não reencarnou, encarnou, e passou por um período curto, de 33 anos, alguns meses, falando única e exclusivamente, de uma coisa, essa única e exclusivamente, tem que ser uma coisa, não é, porque tem chefe, uma coisa, o mundo espiritual, a vida espiritual, e da imortalidade, do Espírito, essa foi a mensagem, que Jesus veio trazer, que nós, que estávamos ouvindo, éramos Espíritos eternos, a partir disso, vieram todas as outras, ramificações, no seu ensino, que o caminho é o amor, que o amor, vai levar, a situações, de mais conforto espiritual, que, existe uma divindade, que coordena, todo o universo, que ele chamou, a quem ele chamou, de pai, evidentemente, que ele não poderia, chamar de mãe, o sinal de ser crucificado, antes mesmo, porque estava ali, numa sociedade, patriarcal, onde o, o homem, era, o todo poderoso, e se ele, vem falar que Deus, era mãe, era uma divindade, era a divindade, talvez, ele tivesse sido, levado para a fogueira, já tivesse inaugurado, a fogueira, né, a fogueira, porque naquele tempo, era, a crucificação, mas, faria até mais sentido, né, se, é, Deus, que cria, tudo, quem é que cria? Não é a mulher? Não é a fêmea? O ato de parir, não é, não é, como é que fala? Requisito? Especificidade, especificidade da fêmea, então, por que que Deus, nesse caso, vai derrogar, um conceito, diferente, e aí, o, 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 o macho, né, é que passa a criar, algumas formas de ver, aquilo que foi, trazido para nós, como religiões, e talvez, nós, tenhamos abordagem, desse tipo, no estudo bíblico, que nós teremos aqui, a partir do dia 1º de agosto, aí, a humanidade, vai avançando, e a compreensão da vida, vai também, se ampliando, até chegar esse momento, em que, chega esse Espírito, aqui na Terra, já talvez, cumprindo, a uma profecia, que foi feita lá por Jesus, nós vamos encontrar isso, no Evangelho de João, capítulo 14, e se nós, quisermos, vincular, essas duas informações, podemos também, podemos, fazer um paralelo disso, que Jesus fala assim, eu não posso, falar tudo para vocês, agora não, isso eu não vou usar, minha linguagem, de outra gente, que é, ele curta, pessoas reunidas, e ele fala assim, olha, eu não tenho condição, de dizer para vocês, tudo o que eu gostaria de dizer, tudo o que eu tenho, para dizer, mas, não se preocupa não, não se preocupa, o seu coração, creme em mim, e eu vou pedir ao Pai, que é essa divindade, que eu venho falando para vocês, para que, venha a seu tempo, um outro, consolador, aquele que vai dizer para vocês, as coisas todas, que eu não posso dizer, vai ficar com vocês, até o fim dos tempos, que fim dos tempos é esse? Se o Espírito, não vai morrer, se ele estivesse falando, para aquelas pessoas ali, aquelas pessoas, iam morrer, então, não está falando, naquele tempo ali, está falando, um tempo mais confético, mas, está falando, para eles, que mandaria, um outro, consolador, que falaria, para eles, aquilo que não quer dizer, talvez, eles estivessem dizendo, olha, esse corpo, que vocês estão habitando, e hoje, vai chegar um tempo, que vai morrer, mas, não preocupa não, não preocupa com isso não, esse corpo vai morrer, mas, vocês vão nascer no outro, e se não for nesse outro, ainda, que vier o consolador, também não se preocupe não, porque, vai vir um outro corpo, você vai poder encarnar de novo, e de novo, até chegar a época, em que vocês vão estar, frente a frente, com esse consolador, e aí, ele vai dizer para vocês, que vocês não tem capacidade, de compreender, mas, esse tempo, levou pouca coisa, durou, 1800 anos, também, eles são 1800 anos, não é? Coisa toda, para o espírito, e lá, nesse 1857, 1855, 56, mais especificamente, esse professor, francês, o professor, de polícia, ele viu, ele, foi convidado, para um, um espetáculo, a sociedade parisiense, tinha isso como espetáculo, isso aconteceu na Rússia, também, em outros países, da Europa, as pessoas se reuniam, para brincadeira, para brincadeira, bacana, algumas pessoas, se sentavam, em volta de uma mesa, uma mesinha pequena, colocavam a mão, sobre a mesa, se concentraram, e daí a pouco, a mesa se levantava, mas eles não estavam, segurando a mesa assim, não, com a mão fixa, eles, apoiavam a mesa, da mão, e a mesa, se erguia, e era um espetáculo, a mesa subia, ela batia no chão, ela girava, e as pessoas, achavam aquilo maravilhoso, só que esse professor, ele já tinha, alguns conhecimentos, de magnetismo, de outras coisas, mais, relacionadas, com o tema, que pudesse, trazer alguma hipótese, para aquele fenômeno, e ele foi, dar um olhar, e foi engraçado, mesa que gira, mas, tem um negócio curioso, nessa mesa, porque as pessoas, faziam perguntas, para elas, e fizeram um código, com letra A, com uma batida, letra B, duas batidas, letra C, três batidas, e sucessivamente, ela batia no chão, e as pessoas, perguntavam, e essa mesa respondia, perguntas boas, vai chover amanhã? sim, alguma coisa, dessa natureza, ele falava, curioso, que mesa, possa subir, e descer, é, muito comum, mas, que mesa, possa responder, perguntas inteligentes, possa elaborar, pensamentos, deve ter alguma coisa, por trás disso, ele começou, a investigar, com mais, cautela, ele ficou conhecido, como, o bom senso, encarnar, por alguns amigos dele, ele foi observando, com mais cautela, e a partir disso, começou a fazer reuniões, na casa, de uma das pessoas, que também eram cegas, não estavam ali, para brincar, e foi informado, para ele, que aquilo, que estava por trás, daquele fenômeno, era um fenômeno, magnético, mas, que tinha, a participação, de pessoas, claro, que tinha pessoas, estavam vendo ali, as pessoas, estavam sentadas em volta, não, não eram, essas pessoas, eram pessoas, iguais, aquelas, que estavam sentadas, já haviam, morrido, estavam, no mundo espiritual, fazendo, com que, aquele fenômeno, com que, aquele fenômeno, acontecesse, e, respondendo, aquelas perguntas, dando, assim, mostras, de que, as pessoas, não morrem, em definitivo, o que morre, é o corpo, e aí, nesse momento, a partir desse momento, melhor dizendo, a partir desse momento, o professor, Hipólito Leão, passa, a, colocar, métodos, nesse estudo, que ele, passaria a fazer, a partir dele, e, algumas pessoas, depois, agora, mais recentemente, passaram a conhecer, o Espiritismo, que foi daí, que surgiu, esse conhecimento, disseram, mais ou menos, assim, ou pensam, mais ou menos, assim, o Espiritismo, surgiu, como religião, para provar, as pessoas, que existem, na encarnação, ok, pode ser pensado, assim, também, mas, em princípio, existe, aí, um equívoco, existe, um engano, o primeiro, deles, é que, o Espiritismo, não surgiu, para formar, uma religião, Allan Kardec, não queria, formar, uma religião, aqueles, estudos, que ele, estava fazendo, tiveram, consequências, religiosas, houve, uma, um retorno, de uma, religiosidade, para as pessoas, que, começaram, a compreender, a vida, por, por, aquele, ângulo, e, se, aproximarem, mais, de uma, vida, espiritualizada, mas, ele, não, veio, constituir, não, teve, como, objetivo, constituir, uma, religião, chamada, espiritismo, o, segundo, equívoco, para, esse, esse, raciocínio, que, Allan Kardec, não, queria, comprovar, a, reencarnação, não, era, isso, o, objetivo, ele, também, a, reencarnação, veio, como, consequência, do, que, ele, queria, comprovar, ele, queria, comprovar, cientificamente, que, os, espíritos, melhor, que, existia, em primeiro lugar, vida, após a morte, e, em segundo lugar, que, essa vida, sendo, daqueles, que morreram, esses, indivíduos, que morreram, poderiam, se comunicar, com o mundo dos vivos, assim dito, os vivos, então, a pesquisa dele, foi toda, baseada nisso, na imortalidade, da alma, que, os espíritos, após, desencarnarem, ou correrem, podem, se comunicar, novamente, com os vivos, e, aí, naquele momento, usaram, a mesa, que batia, mais tarde, usaram, a cestinha de vinho, amarrada, uma lapiseira, que, ali, diminuiu, né, que beleza, diminuiu, o tamanho da mesa, para lá, uma cestinha de vinho, deve ter dado, um ganho enorme, de energia, dos espíritos, aí, né, mais tarde, foi tirada, a mesa, foi tirada, o vinho, e, aí, o médico, podia pegar a caneta, o lápis, com a mão, fica muito mais prático, percebe o processo, como vai, se, aperfeiçoando, e, dizem os espíritos, até, nos dizem, nas reuniões mediúnicas, aqui, que o próximo processo, na mediunidade, é a intuição, não vamos usar nem papel, mais, beleza, não vamos precisar nem papel, porque a ligação, é semente-mente, mental, e, assim, pensando, nesse processo, de comunicação, que foi trazida, por Jesus, foi trazida, pelos profetas, foi trazida, por Kardec, por intermédio, dos espíritos, que lá estavam, comunicando, nós, podemos, ter várias, formas, de abordar, isso, de pensar, e, uma das formas, que, tem, nos satisfeitos, com muita propriedade, com muita, qualidade, nos últimos tempos, é, nos observarmos, realmente, como espíritos, agora, encarnados, neste momento, todos nós, que estamos aqui, ocupando, a, a, condição, da matéria, é, defendida, por Einstein, podemos dizer, que estamos vivos, tem os outros aqui, que são, que estão desencarnados, que não estão, na mesma condição, de matéria, defendida, purais, estão em uma outra dimensão, que também estão vivos, mas, aqui, nós estamos falando, para vocês, que estão encarnados, Jesus, veio o tempo todo, falando, para nós, assim, vós, sois espíritos, ouça, quem tiver, ouvir, de ouvir, quem tiver, olhos, de ver, e ouvir, de ouvir, tanto, ele fez isso, que foi, levado, a provar, com todas, as provas, possíveis, foi preso, uma cruz, morreu, efetivamente, foi colocado, sepulto, no terceiro dia, desse ato, ele, ressuscitou, ou seja, o espírito, se manifestou, de novo, olha, vocês estão querendo, matar quem? Já não está lá, no, no, o quinto mandamento, lá de Moisés, há quatro mil anos, atrás, não matarás? vocês não vão conseguir matar, isso é lei divina, não há morte, talvez nós pensemos, não matarás o corpo, não? É uma regulação, social, não matarás o corpo, é crime, não deve matar mesmo, mas, mesmo assim, tentar matar o corpo, você não vai matar o indivíduo, o espírito, porque o espírito, não vai morrer, então, aquela coisa de bandido, bom e bandido, morto, contam o segredo, vocês aqui, não acreditem, porque isso não funciona, outro segredo, baixinho, bem baixinho, e é pior ainda, porque ele está invisível, mata o bandido, torna ele invisível, ele vai dentro da sua casa, e você não vê, e aí? Olha como Jesus já falava nisso, lá, há dois mil e dezoito anos atrás, nos dando essas informações, e acredite, não percebe essas coisas assim, passa de ser sabido, e nós, às vezes, lemos, nas letras duras, nas letras frias, e Jesus fala assim, é necessário tirar, do espírito, da letra que mata, da letra, o espírito que vive e fica, o espírito que, refresca a informação, a informação que é, não apenas a informação, mas o conhecimento, que é eterno, e é ampliável, porque a informação, tem data de validade, vocês já perceberam isso, informação tem data de validade, por exemplo, alguém aqui operou o telex, sabido dele? Mentirosos, ficou todo mundo caladinho, para não, 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 delatar, a informação, a idade, não é? Então, está bem, alguém aqui já leu o manual de fax? Agora sim, não é? Para que serve isso? Hoje? Para nada, absolutamente nada, a informação tem data de validade, conhecimento não, conhecimento, ele é duradouro, e é ampliável, então Jesus trouxe aqui, aqui nós temos o Novo Testamento, uma parte, uma fração mínima, microscópica, do que Jesus trouxe, do que Jesus falou, e mesmo assim, dentro do entendimento, que aqueles seus discípulos, conseguiram alcançar, percebem como que, é limitado, foi o que Jesus, pôde falar, dentro daquela primeira fala nossa, do Consolador, o que ele pôde falar, dentro do que ele pôde falar, o que os seus discípulos, conseguiram captar, dentro do que eles puderam captar, aquilo que foi transcrito, e ainda mais dentro disso, o que foi permitido falar, porque ainda tem isso, aquilo que foi permitido falar, para as pessoas, através das, religiões, por que imaginemos nós, se num determinado momento, abre-se, a caixa preta, das religiões do planeta, e se, estabelece, oficialmente, que ninguém morre, já imaginaram a revolução, que acontece nesse planeta, a partir disso, a revolução conceitual, religiosa, dogmática, revolução de poder, que acontece nisso, aí talvez vocês perguntem assim, mas por que, que isso não acontece, por que que Deus permite, que isso, isso ainda fique encoberto, já está respondido, por que Deus, permite, que isso fique encoberto, é permissão, é livre, arbítrio, é a possibilidade, que a divindade, oferece, a cada um de nós, de buscar, o seu conhecimento, onde quiser buscar, seja em qualquer linha, filosófica, religiosa, doutrinária, é permitido, buscar, agora, cada um, vai conseguir, a seu tempo, da forma, como conseguir, da forma, como lhe for oferecido, aceitar, ou não aceitar, acreditar, ou não acreditar, vejamos, um trecho, pequeno, de um dos evangelhos, que foram trazidos, para nós, o evangelho, de Marcos, vocês lembram, de uma passagem, em que Jesus, em que Marcos, Deus, Mateus e Lucas, também, contam nisso, sobre, uma tempestade, que Jesus, manda parar, não tem isso, alguém não conhece, só levanta o dedinho, com a minha, assim, alguém não conhece, essa passagem, aqui, uma, uma pessoa, duas, três, ótimo, já está bom, já está bom, então, só para vocês, três, os outros, podem ouvir, podem fazer o que quiser, e tal, mas, já que vocês estão aqui, vamos conversar, nós todos juntos, olha só, Marcos, fala assim, ele chama de, a tempestade acalmada, e ele diz, naquele dia, ou seja, um dia qualquer lá, chegando ao fim da tarde, Jesus, diz, 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 diz aquelas pessoas, atravessamos para o outro lado, o outro lado do mar, o mar da Galileia, o lado de Genesaré, onde eles, circundavam naquelas aldeias, falando sobre a Boa Nova, falando sobre a Magéria, então, Jesus chega num momento, e fala assim, atravessemos para o outro lado, mas, como é que você atravessa, né? De barco, então, após deixar a turba, aquele grupo de pessoas, acolhem-no, no barco, do modo como estava, e outros barcos estavam com eles, e ocorreu uma grande tempestade, tempestade de vento, e ondas, se lançavam para dentro do barco, de modo a encher-se, já, o barco, estou ouvindo, mas, não sei aonde você quer chegar, porque até agora, não vi nada de reencarnação, não vi nada do que você está falando, ok, sigamos, Ele estava na popa, dormindo, sobre a almofada, e desperta, e o despertam, dizendo-lhe, mestre, não te importa, que estamos perecendo? Despertando-se, repreendeu o vento, e disse ao mar, silencia-me, cala-te, cessou o vento, e houve grande calmaria, disse-lhes, Jesus, por que estáis temerosos? Ainda não tendes fé? Felendo muito, diziam uns aos outros, quem é esse, que tantos ventos, quantos mares, lhe obedecem? Percebem que Jesus fala para os filhos, aqui? Vocês não estão vendo, mas a vera, lhe fez sim, me parece, que pela expressão dela, ela não viu o nexo não, eu sei que foi só ela, perceberam que Jesus fala para os espíritos aqui? Não, né? Eu também não, da primeira vez que eu vi, mas da segunda, eu também não percebi, percebi muitas vezes, outras depois que eu vi, quando eu quis entender o que Jesus estava falando aqui, olha como pode, ele está falando aqui, essencialmente para o espírito, ele chama as pessoas, isso aqui, pode ser uma metáfora, a forma como o evangelista, o evangelista Marcos, compreende, que pode falar da nós, que viremos, viríamos depois, porque aquele povo falava por metáforas, falava por parábolas, falava contando casos, porque a transmissão de conhecimento deles, era oral, então eles contavam casos, contavam histórias, para que elas se fixassem melhor, e ele conta esse caso aqui, não vamos afirmar, nem vamos negar que isso existiu, mas vejamos, se ele estiver falando aqui por metáforas, Jesus chama, aquelas pessoas que se apartaram da turba, o que é uma turba? Sabe? Aquela multidão de pessoas, que nem sempre estão harmonizadas, então Jesus chama aqueles, que querem se apartar, dos conflitos, das dúvidas, do tumulto da vida, e aí ele entra no barco, dessas pessoas, o que é um barco? Uma nave, para se enfrentar, uma jornada, para se fazer, uma travessia nas águas, poderia estar falando aí, do corpo humano, que faz a primeira travessia dele, é na água do útero, ele chama aquelas pessoas, entra como conhecimento, como informação, como referência espiritual, de um Cristo, no espírito humano, e empreende uma viagem, juntamente com esse espírito, ele presente, como conhecimento, como exemplo, e a viagem segue, mas ele está na polpa, do barco, ele está lá atrás, ou seja, nós vamos caminhando, mas nós deixamos sempre, esse Cristo para trás, ele vai ficando sempre atrás, nós só vamos enxergando, para frente, a não ser, quando a coisa aperta, aí nós corremos lá atrás, e acordamos o Cristo, me ajuda, a coisa está ficando complicada, os ventos estão batendo, os ventos, as dificuldades, estão batendo na minha casa, está chegando doença, na minha família, eu perdi meu emprego, eu estou com dificuldade, de relacionamento, dentro da minha casa, o meu filho começou, a usar droga, a minha filha, está querendo sair de casa, com o homem casado, eu mesmo estou em confusão, não sei o que eu faço, da minha vida, acorda mestre, acorda, que as ondas estão entrando, no barco, e o barco vai afundar, aí Jesus acorda, nós acordamos o Cristo em nós, e lembramos o que ele fala, vós sois deuses, e somos mesmo, tira uma célula nossa, viva, coloca no microscópio, vai ver o que acontece ali, vai entrando, coloca no microscópio eletrônico, vai entrando, vai descendo, vai ver que os átomos, que agiram, são os mesmos átomos, que é a mesma órbita, das estrelas, uma harmonia perfeita, nós somos a miniatura, do universo, nós temos a divindade em nós, nós temos todas as doenças, todas as formas de sermos saudáveis, temos todas as perguntas, as respostas, dentro de nós mesmos, então ele fala para nós, cadê a sua fé? vocês sabiam que eu estava ali atrás, era só chamar, não precisava ter esperado a dormir, se a tempestade vinha, era só abraçar comigo, ela nem teria chegado, mas foi deixar eu dormir, olha o que aconteceu, vigiai e orai, e aí Jesus vai fatar esses exemplos, e os evangelistas, nos trazem formas de parábolas, para que nós compreendamos, de forma lúdica, esses ensinamentos, e contente para as nossas crianças, mas poderia haver conhecimentos, muito mais profundos do que isso, se nós encarássemos sempre, a Bíblia desde o Antigo Testamento, que a Bíblia vai trazer, até mesmo o ato dos apóstolos, os atos dos apóstolos, e tudo o que vem depois, mesmo a sociedade contemporânea, se nós observarmos, o núcleo da sociedade, como o Espírito imortal, o ator social, é sempre o mesmo, o Espírito humano, buscando se conhecer, buscando, trabalhar a sua perfeição, que é o objetivo da criação, ser perfeita, e aquilo que está doente, na criação, ser trazida para o equilíbrio, ser trazida para a harmonização, é por isso que dói, por isso que a dor dói, porque algo saiu, da harmonia ali, e a dor avisa, que existe algo, fora do centro, que precisa ser trazido, de novo para o centro, e nós chamamos isso de dor, e quanto mais nós forçamos, para sair do centro, mais dói, e que centro é esse? A lei divina, que é simples, imutável, e eterna, cada vez que nós ferimos a lei, tirando qualquer coisa, que seja um ato, do eixo da lei, é uma lei de Lagosier, lei de Newton, esculpe, quarta lei de Newton, para cada ação, existe uma reação, de sentido contrário, mesmo intensidade, para trazer de volta, é a lei divina, trazendo de volta, tudo para a harmonia, e se nós saímos dessa harmonia, nós doemos, emocionalmente, fisicamente, quanticamente, fluidicamente, religiosamente, politicamente, então, sempre a nossa reflexão, de hoje, é buscando isso, nós compreendermos, a presença, nossa, como espíritos, nesse, contexto de humanidade, contexto universal, contexto, se preferirmos, contexto cósmico, nós somos, parte integrante disso, somos, todos nós, herdeiros, do mesmo amor divino, que é essa lei, essa lei perfeita, a qual, todos nós, temos o mesmo direito, as mesmas benesses, e também, vamos assumir, as mesmas responsabilidades, descobri, outro dia, que não existe, jeitinho, na lei divina, não existe, ela, é, a mesma, para todos, podia fazer um filme agora, né, por lá, são um nome, que, inédito, a lei é para todos, vamos fazer, lei divina, é para todos, nova, nova, ação, então, nós, somos, herdeiros, dessa lei divina, estamos envolvidos, por ela, estamos, protegidos, por ela, não estamos, apagados, e aqui, essa casa, é uma das, escolas, da vida, existem, muitas outras, escolas, da vida, que ensinam, essa mesma coisa, ou, procuram, essa mesma coisa, esse que é o conhecimento, da imortalidade da vida, mas, por outros caminhos, que também, vão chegar, a um entendimento, que, em determinado momento, vai ser bom também, para as pessoas, para os espíritos, e muitos espíritos, depois de, desencarnados, aqui, aportam, para ouvir, essas coisas também, estudar, compreender, e nós, ficamos muito felizes, de estarmos aqui, já, começando, a compreender, essas coisas, essa reflexão, que a gente traz, são algumas descobertas, que nós vamos fazendo, ao longo, da nossa vida, não tem aqui, pretensão, de, ser, conhecedor, de nada, e nem, de trazer, novidades, mas, é aquilo, que a gente vem, aprendendo, tenta compartilhar, com as pessoas, a casa, oferece estudos, palestras, como essa, na segunda, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, tem estudos, estudos mesmo, abre livro, rabisca, pergunta, discute, então, todos convidados, casa espírita, é para, abrir conhecimentos, para nós, ampliarmos, a nossa visão, de vida, não é, para nós sentarmos, e ficarmos, apenas ouvindo, então, eu agradeço a vocês, a companhia, dessa noite, por participarmos, juntos, vocês participam, com o olhar, a gente vê daqui, com os olhares, essa reflexão, espero que, siga útil a vocês, de alguma forma, principalmente, aos visitantes, que tem hoje, por primeira vez, eu agradeço a vocês, desejo a todos, uma ótima semana, e uma boa noite. e uma boa noite.